Na região nordeste, um muro de arrimo construído com blocos de cimento não suportou a chuva com rajadas de vento que atingiu a cidade de Almenara, no Vale do Jequitionha. A estrutura, com quase 10 metros de extensão e cerca de 6 de altura, estava entre duas casas. Não houve feridos. A dona do imóvel de onde o muro cedeu foi orientada a colocar uma lona sobre parte do barranco para proteger a estrutura. Segundo os militares, uma avaliação detalhada, além da contenção do barranco, vai poder ser feita quando o período de chuva der uma trégua. As moradoras das duas casas foram orientadas a procurar um engenheiro civil para avaliar a situação.